Mariene, como é que foi escolher esse repertório? São canções de Roberto, como você já explicou, mas como é que foi a escolha de cada canção? O show parece que já estava pronto, não é, Roberto? A gente foi se encontrando desde dezembro, que a gente está ensaiando e preparando esse show, e ele foi se apresentando para a gente. Parece que cada música que a gente cantava, quando a gente viu, o show estava todo desenhado, todo pronto já. Não, não é uma coisa organizada. Foi acontecendo. Foi muito naturalmente acontecendo. E, lógico, nesse show a gente conta as nossas histórias e vem das nossas lembranças, das lembranças de Roberto, e que se entrelaçam com as minhas lembranças. Roberto faz parte da minha história na música. Então, com certeza, tudo o que eu estou cantando, e foi maravilhoso, porque uma oportunidade que eu tive de ouvir todos os discos dele. A gente passou um bom tempo, eu indo para Santo Amaro, ficar lá na Pedra, e a gente ensaiando lá, e podendo viver esse ambiente familiar, que é muito da nossa característica, como pessoas, como indivíduos. Roberto, uma pessoa muito de família, já com os filhos também, todos músicos. Inclusive, tem uma música de João Roberto, que é a única música que não é de Roberto, mas que é de João Roberto, que é uma música linda que fala de querer bem, que é esse sentimento do olhar do pai desejando o bem para o filho, que deseja uma estrada bonita, um caminhar bonito. Então, fico emocionada e arrepiada, porque é uma música que fala assim, se não querer bem, você canta. Só que eu também fico emocionada cantando, então não sei quem é que vai chorar primeiro. Porque a nossa história com maternidade, com paternidade, com família é muito forte. Então, essa história fala disso, fala de amor, fala de afeto, fala de amizade, de respeito. Eu adoro o João, porque tem uma coisa, é como o amor, o absoluto, aquela coisa que dele sai a sedução, sai o desejo, e desse desejo surge a procriação. Isso é uma coisa, para mim, muito importante, que sou um provinciano, que ainda vivo onde eu nasci. Sim. E é muito importante, para a volta da... A sociedade vicinal se perdeu muito, com essa coisa da internet, essa modernidade, quebrou isso muito forte, quebrou um pó... Você sabe que minha cidade, no fundo da casa, os quintais, não tinha muro, porque o muro era uma ruptura entre a vizinhança. Tinha cerca, e era comum numa cerca ter chuchu, e na outra cerca, para ter uma certa privacidade, maracujá. Era muito comum. Quando alguém chegava de fora, eu botava um muro, era estranho aquilo. O muro era uma ruptura muito séria numa relação vicinal. Então, isso é muito... A gente estranha isso, quando mora em Salvador, e... Meu vizinho eu não conheço. Isso é cruel. Para mim, então, é uma tortura. É verdade. É uma grande diferença morar no interior do estado, morar na capital. Vocês dois optaram por... E a gente tem essa característica interiorana também. Tanto que o meu disco Tabaroinha, quem dá o nome é ele. Porque a gente se encontrou um dia, eu chegando no Rio de Janeiro, já prestes a parir bem, falando, menino, o que é que você está fazendo? Na hora dessa aqui, nesse aeroporto, de madrugada, você é tabaroa? E eu falei assim, caramba, e eu pensando exatamente nisso, nesse sentimento, dessa minha tabaroice, desse meu espírito mesmo, de ser assim. E hoje, graças a Deus, eu tenho a sorte de também poder morar no interior da Bahia. Então, esses elementos compõem também muito a harmonia desse show, porque fala desse espírito, desse espírito de quem olha mais para dentro e quem busca. Você sabe, por causa dessa conversa, dessa discussão toda, eu tenho um irmão que mora no Rio. Aí as pessoas perguntam, mas eu vejo se você é baiano. Eu digo, não, quem é baiano é santo amaro. Eu sou município, eu sou santo amarese. Eu não consigo chegar até a Bahia, porque a Bahia é muito grande. Então, eu não consigo me ver na Bahia, como baiano. É o que eu brinco, o único santo amarese que quis ser baiano, que quis mesmo, foi em 1902, Manuel Pedro Santos, quando o avô, o primeiro disco no Brasil, que era um santo amarese, que o avô, isso é bom, disse isso do Bahia. E se chamava de avô, a gente é com alcunha de baiano. Mas eu acho que foi o único que quis ser baiano. O resto não. Porque quem é santo amarese quer ser mesmo é santo amarese. Ah, sim, sem dúvida. Até quando sai. Sem dúvida, vai ser um show lindíssimo. Por favor, fiquem aqui com a gente, a gente vai fazer mais música,